O Brasil perdeu hoje Rita Lee, que foi revolucionária em tudo o que fez. Uma das maiores cantoras da música brasileira, uma das maiores desafiadoras da sociedade brasileira. Esse vídeo ficaria pequeno para falar tudo o que a Rita Lee representa. Ela realmente é gigante. Neste pequeno tempo em que eu vou falar com vocês, eu quero focar, na verdade, na Rita Lee ativista pelos animais. Afinal de contas, é o assunto que eu trato aqui no canal e o que ela fez pelos animais é realmente relevante. Mas antes eu quero deixar aqui meus sentimentos aos familiares e amigos da Rita. E também a todos os fãs que, assim como eu, hoje estão um pouco mais tristes. Alguns grandes veículos de comunicação estão colocando notícias como se a Rita Lee fosse vegana. Eu não tenho informações concretas sobre isso, se ela se tornou vegana realmente nos últimos anos de vida. Mas o que se sabe, o que ela falava em entrevistas, inclusive tem uma entrevista dela para o Jô Soares, em que ela afirmou que era vegetariana. Ela afirmou isso por décadas. Teve momentos em que ela falava que era uma vegetariana mais ou menos, porque comia peixe, mas durante a vida inteira ela não se furtou a falar sobre os animais. E pode ser que nos últimos anos de vida ela tenha se tornado vegana, mas eu não tenho notícias sobre isso. Para citar apenas algumas passagens aqui da Rita em relação aos animais, bem recentemente, há apenas alguns anos, ela visitou o santuário Rancho dos Gnomos para conhecer a ursa Rovena, que antes se chamava Marsha. Você deve se lembrar desse caso, eu estava pessoalmente no resgate dessa ursa, ajudando o pessoal do Rancho dos Gnomos, então eu também conheci essa ursa. Não estava lá no dia que a Rita foi, infelizmente adoraria ter conhecido a Rita Lee. Tentei inclusive chamar ela para o meu podcast, enfim, tentei de tudo, mas infelizmente não deu para conhecer a Rita. Mas de qualquer maneira, ela foi ao santuário Rancho dos Gnomos, conheceu a Rovena, porque ela conheceu a história daquela que era antes a ursa Marsha e depois se transformou na ursa Rovena, que infelizmente hoje em dia também não está entre nós. Eu acredito até que ela tenha assistido a um vídeo meu, porque eu fiz o vídeo oficial da história do resgate da Rovena. Inclusive, eu fui justamente para filmar esse vídeo, então eu até acredito que a Rita tenha conhecido a história por conta desse vídeo ou porque algum amigo contou, não sei. O fato é que ela foi lá conhecer a ursa e dessa experiência dela surgiu um livro chamado Amiga Ursa, que é um livro infantil de autoria da Rita Lee, que conta a história da Rovena. E a Rita fez outros livros infantis também com temática animalista. Mas ela realmente ganhou destaque no mundo vegano, digamos assim, no mundo de quem se importa com os animais, por conta das suas frases. Por exemplo, agora, bem recentemente, ela falou para a revista Quem o seguinte, abre aspas, Bichos não são objetos pessoais dos humanos, eles têm sentimentos como nós. Fecha aspas. E se a gente for um pouquinho mais para o passado, a gente vai ver uma briga que a Rita Lee teve na imprensa com o cantor Zezé de Camargo, tudo por conta dos rodeios. A Rita Lee sempre odiou rodeios. Isso está registrado, inclusive, numa música que ela fez com o cantor Chico César, que se chama Odeio Rodeio, de 2005. Eu vou ler apenas um trecho aqui e vou deixar o link dessa canção aí na descrição para você ouvir a Rita Lee cantando junto com Chico César o quanto ela odeia rodeio. Olha lá, vai um trecho da letra, hein? Abre aspas. Me tira a calma, me fere a alma, me corta o coração. Se é luxo ou é lixo, quem sabe é o bicho que sofre o esporão. Fecha aspas. E aí na época do lançamento dessa música, lá em 2005, estava também aquela novela América, que também falava muito de rodeios, e a Rita Lee também acusou a novela de maus tratos aos animais. Então o Zezé de Camargo teve uma briga aí na imprensa, que ele falou bem do rodeio e ela falou mal, e falou mal dele também por falar bem do rodeio. Mas isso em 2005, veja bem, eu comia carne em 2005, eu não estava nem vegetariano na época, quanto mais vegano, e a Rita já estava lá falando pelos animais. Eu comecei a me tornar vegetariano e vegano no ano seguinte, 2006 para 2007. Inclusive hoje, no dia do falecimento da Rita Lee, completa 16 anos que eu fundei o portal Vista-se. E eu ia até fazer um vídeo a respeito disso, mas eu achei a notícia muito mais relevante aqui falar sobre a Rita Lee ativista, sobre o que ela fez pelos animais, sobre esse legado que ela deixa a respeito dos animais, para todos os fãs, para todo mundo que gosta dela. Então é isso, passado esse momento de tristeza, que é normal, vamos celebrar a vida de Rita Lee. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau. Tchau.